sutilmente, deixa eu ver se eu tô gravando, agora eu peguei a manha com os caras aqui ó e aí Fabio, gostou da dica do lugar? ó rapaz, o lugarzinho na frente do carro de boi ali ó aí ó, eu falei que os últimos seriam os primeiros ó aí ó, tarama pescadinha bonitinha, vai lá garota, vai lá que eu quero pegar um croata agora ó, 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 Silvin, ó Silvin, ó Silvin pegou um mandubé? é, um mandubé ó, garoto olha aí o mandubézão ó, 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 tá saindo ainda não rapaz, é grande, hein mandubézão vem aqui, ó, já vou mostrar pra cima mais pertinho aí, Silvin show de bola, hein show, show top de linha top de linha? top de linha, meu irmão ó, 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 passeando com a isca na boca, ah, não acredito, soltou ela, ó, ó, pegou de novo, ó ah, Jojo ai, Jojo rapaz, isso é uia crescendo, Jojo tão crescendo, Jojo olha só, Jojo e toma você aí, já não tá funcionando olha lá olha que lindona, cara olha aí, que lindona eita, eita caraca caraca aê, Jojo rapaz mas entrou um trem bruto aqui, tá peraí, deixa eu sair da frente aqui pra não te atrapalhar peraí, peraí, peraí vai, vai-se embora vai-se embora que eu quero filmar esse peixe aqui olha aí, Jojo rapaz, rapaz, eu acho que é um crotá daquele gigante, hein ah, é um apapazão, rapaz cara, que lindo, velho show de bola, Jojo Jojo aí, com o bruto dele, aí, ó aê, Jojo rapazão, bonita show de bola, Jojo acho que tá forte ainda, tá Jojo, não vai perder, hein, Jojo não vai perder, Jojo o cara não fala, fala, tá na mão, viu, Jojo rapaz que é a papá grande da mulete, ó que bonita essa